O governo se avalia onde reduz a função da EP ou IP, também for despesa para o Estado. Liru-se plenário do Parlamento Nacional, segundo a lei, vice-ministro do assunto parlamentar, o governo se avalia o número trabalhador que corresponde ao cargo de serviço e instituição que a empresa pública que soluciona gastos. Nós recrutamos a reserva, o espaço que se avalia recrutamos a barata. O setor privado é uma, o FOLINCAR, o governo se avalia o governo e o ministro de tutela. Dadao Ne, vice-primeiro-ministro do assunto econômico, não ministro do comércio e indústria, a laura é a avaliação, a hora de buscar alternativa para a questão Ne. Rojima Dias, Jaime dos Santos, Dímen.